Olá pessoal querido do YouTube, como é que vocês estão? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Eu estou no meu quintal, nesse final de tarde, tentando fazer um vídeo. Por que tentando? Porque faz dias que eu estou tentando fazer vídeos. Mas a memória do meu celular, infelizmente, não responde. Às vezes eu começo um vídeo e não dá nem um minuto de gravação e tenho que parar. Mas enfim, aqui estou. Quero agradecer a todos que estão chegando no canal, deixando like, deixando comentário, participando. Isso é muito importante para o nosso canal. Sejam sempre bem-vindos. Olá, meu nome é Silvânia Castro, eu resido no sul da Flórida, nos Estados Unidos da América. Aqui é um lugar quente, estamos no verão, já choveu por aqui. E o projeto que eu tenho para o dia de hoje, se meu telefone permitir, é claro que eu possa gravar, é preparar uma coroa de abacaxi para ser plantado. O abacaxi está aqui. Esse abacaxi eu colhi essa semana. É da minha plantação. Na verdade, ele começou a nascer assim o abacaxi, mas quando eu colhi ele já estava assim, porque a coroa dele é grande, é muito pesada. Mas o intuito desse vídeo é mostrar para vocês como se prepara a coroa do abacaxi, então, para poder enraizar, para depois poder plantar. Espero que eu consiga concluir esse projeto, tá bem? Então, vamos lá. Abacaxi, esse é o abacaxi golden, o abacaxi amarelo, ele está pronto para ser degustado, ele está completamente maduro, né? Esses abacaxis aqui são vendidos aqui no supermercado, tá? Eu fiz minha plantação desse abacaxi aqui através de coroa há dois anos atrás. Então, ele já deu o primeiro fruto, tá? Porque o abacaxi demora dois anos para produzir a primeira fruta. Então, o que nós vamos fazer? A coroa, essa coroa, ela cresceu muito, tá? Então, ela já está bem fácil de enraizar também. Olha o tamanho da coroa do abacaxi. Eu estava na meia sombra aqui, porque o meu jardim, ele tem bastante árvores, mas eu também tenho abacaxis que estão no sol, então, é toda uma experiência. Para mim, eles vão melhor na meia sombra, porque o sol...